Era uma zona muito competitiva em agricultura, havia muito aqui na zona, havia muita cereja. Lembro-me que era passada aqui no senhor, que era da Mersiana, que eram caminhões carregados de cereja, pessoas que vinham de Lisboa e de outros lados, aqui a propósito de buscar a cereja, vinham mulheres de outros lados do Monte Gio, do Olhalvo, de outras zonas de aqui perto que não havia cereja nisso, porque isto é uma zona que tem aqui um clima específico aqui nesta bacia, em que a cereja se devolveu muito e de maneira que houve muita gente realmente que ganhava dinheiro com a fruta e também dava muito trabalho para as pessoas. Na parte da vinha, lembro-me que a nossa zona também era muito procurada, depois chamavam a gente dos malteses, porque eram pessoas que vinham da zona de Pombal, de Ancião, dessas zonas assim, da zona de Santarém, naquelas zonas vinham para aqui pedir trabalho, como ainda me lembro muito bem, vinham uns no bicicleta, outros que sacam as costas e que lá traziam uma manta e uma limita e umas coisas assim, vinham para aqui pedir trabalho, era constantemente pessoas a passar para baixo e para cima pedir trabalho, quer dizer, lembro-me bem, na manhã era uma pinga vinha boa e vinham sempre ao menos do lado da Ancião, vinham para aqui, depois eram x por dia e com a obrigação de dar jantar, depois eram batatas com bacalhau, servinhas ou outras assim. Música Música Música